Eu já vivi um grande amor Você nunca foi quem disse Você é fake de verdade E pra ficar comigo, tramou com seus amigos Pra dizer que ele não presta O tempo tá passando, todo mundo se ligando Que é caô, tá escrito em sua testa Você ganhou, ganhou, ganhou meu coração Trapasseando, eu não quero mais você Não vem com essa de já ir se acostumando Ninguém gosta de sofrer Você ganhou, ganhou meu coração Trapasseando, eu não quero mais você Não vem com essa de já ir se acostumando Ninguém gosta de sofrer Assim eu mando uma carta de amor Para o meu ex